Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários, que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários, que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários, que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários, que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários, que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários, que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após, você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? e depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, e logo após você vai nos comentários, que vai tá o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, E logo após você vai nos comentários que vai tá o link lá fixado ok E depois disso é só você assistir ok o seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai tá o link lá fixado ok E depois disso é só você assistir ok o seu Globo ao Vivo É nóis valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link fixado e depois disso é só você assistir o seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo É nóis, valeu Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu! Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo. É nóis, valeu. Para assistir Globo ao Vivo, basta você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo E logo após você vai nos comentários que vai estar o link lá fixado, ok? E depois disso é só você assistir, ok? O seu Globo ao Vivo